E na semana que se comemora o dia dos idosos, um dado preocupante. Quase 10 idosos são internados no SUS por dia por causa de quedas nas regiões oeste e noroeste do estado. Atualmente, 20 milhões de brasileiros são idosos. E os cuidados nessa fase precisam ser redobrados. Seu Alípio, de 75 anos, já perdeu as contas das vezes que se desequilibrou ao andar. O idoso faz até fisioterapia para fortalecer as pernas e prevenir uma queda acidental. Caí assim, mas quase bati isso aqui, mas eu ponhava a mão por baixo aqui. Apesar da terceira idade ser conhecida como a melhor fase da vida, é nessa etapa que os cuidados precisam ser ainda maiores. Neste asilo em Arasatuba, por exemplo, o local foi todo adaptado para acolher os cerca de 50 idosos. Todos os banheiros masculino, feminino, com barras, com assento elevatório no vaso para ficar mais fácil para o idoso sentar. E também o sistema de campainha de emergência, caso uma necessidade, ele aciona também a campainha. E esse é um assunto que merece maior atenção da nossa parte. É que as quedas envolvendo idosos que a gente tanto escuta por aí, na maioria das vezes, trazem uma série de prejuízos para a saúde dessas pessoas. Dados da Secretaria Estadual de Saúde comprovam esta realidade. Somente no estado de São Paulo, em média, 13 idosos são internados no SUS por hora por causa de quedas. Nas regiões oeste e noroeste paulistas, são registradas quase 10 por dia. Em todo o estado, no ano passado, houve quase 33 mil internações de pessoas com 60 anos ou mais em serviços hospitalares do Sistema Único de Saúde. Na região de Aracatuba, foram 857 casos no mesmo ano. Em Presidente Prudente, mais de 700 internações. Em São José do Rio Preto, mais de 2 mil pessoas foram internadas por causa de quedas. O envelhecimento aumenta o risco de quedas porque várias coisas podem ir acontecendo. Tanto que a força muscular, a massa muscular vai diminuindo, afetando o equilíbrio, a coordenação motora, mais as limitações de visão, audição, que são mais frequentes com a idade, até uma arritmia do coração. Ainda de acordo com o médico, a retirada dos obstáculos que dificultam a passagem dos idosos dentro de casa é sempre indispensável. A maioria das faturas é no trajeto do quarto para o banheiro. Então, são pequenos cuidados e simples cuidados que podem evitar graves consequências. Às vezes, objetos que têm no chão, um tapete que favorece tropeçar. A segurança na hora do banho, uma barra de apoio dentro do box, ou às vezes uma cadeira. E o cuidado e prevenção na saúde do idoso. Começa o acompanhamento com a visão, é fundamental, para fazer todos os recursos para manter a visão o melhor possível. as próteses auditivas, que também é a audição importante, até para atravessar uma rua, por exemplo. E o cuidado com a saúde geral como um todo.